Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi e na tela quente vai passar o documentário da Xuxa. Vai passar Xuxa ou documentário? Vai passar o primeiro episódio na Rede Globo, a série documental A Trajetória da Xuxa com um acervo exclusivo, entrevistas inéditas e encontros significativos. Vai passar o documentário Xuxa ou documentário? Na Rede Globo, esse documentário estreou dia 13 de julho de 2023 no Brasil. Vai passar o primeiro episódio? O documentário vai relembrar a trajetória da Maria da Graça Xuxa Meneghel, a atriz representadora que se consagrou como a rainha dos baixinhos. Veja entrevistas inéditas e acompanha em reencontros emocionantes da Xuxa com pessoas que fizeram parte de sua vida. Vai passar na tela quente Xuxa ou documentário do primeiro episódio? Aqui é o canal que está notícia de filmes e séries. Até a próxima e tchau. Curte e se inscreva no canal e até a próxima para ter mais notícias de filmes e séries. Até a próxima e tchau.